Olá, seja bem-vindo você que nos acompanha pela TV Canção Nova. Eu me chamo Laura e falo da missão de Aracaju. Hoje aqui na paróquia Nossa Senhora Auxiliadora. Junto comigo estão a Vanessa, o Danilo e o Samuel. Já convido você a colocar suas intenções para que possamos rezar juntos o ofício da Imaculada Conceição, pedindo a intercessão de Nossa Senhora. Deus vos salve, Virgem Filha de Deus Pai. Deus vos salve, Virgem Mãe de Deus Filho. Deus vos salve, Virgem Esposa do Espírito Santo. Deus vos salve, Virgem Sacrário da Santíssima Trindade. Agora, lábios meus, dizei e anunciai Os grandes louvores da Virgem Mãe de Deus Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo Com vosso valor, glória seja ao Pai, ao Filho e ao Amor também Que é um só Deus, que é um só Deus, em pessoas três, agora e sempre, e sem fim. Amém. Deus vos salve, Virgem Senhora do Mundo, Rainha dos Céus e das Virgens. Estrela da Manhã, Deus vos salve, Virgem Estrela da Manhã, Deus vos salve, cheia De graça divina, formosa ilusão Gai pra essa Senhora, em favor do mundo, pois vos reconhece como defensora Deus vos nomeou, desde a eternidade, para a Mãe do Verbo, com o qual criou Terra mais céus e vos escolheu, quando Adão pecou, por esposa de Deus Deus vos escolheu, e já muito antes, em seu tabernáculo, morada vos deu Ouve, Mãe de Deus, minha oração Toque em vosso peito, os clamores meus Oração Santa Maria, Rainha dos Céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do Mundo Que a nenhum pecador desamparais nem desprezais Ponde, Senhora, em mim, os olhos de Vossa piedade E alcançai-me de Vosso amado Filho O perdão de todos os meus pecados Para que eu, que agora venero com devoção Vossa Santa Imaculada Conceição Mereça, na outra vida, alcançar o prêmio da benaventurança O merecimento de Vosso benditíssimo Filho Jesus Cristo, nosso Senhor E com o Pai e o Espírito Santo Vive, reina para sempre Amém Sede em meu favor Virgem soberana Livra-me do inimigo Com Vosso valor Glória seja ao Pai Ao Filho, amor também Que é um só Deus Em pessoas três Agora e sempre E sem fim Amém Deus vos salve Mesa Para Deus Ormada Coluna sagrada De grande firmeza Casa dedicada Casa dedicada A Deus sempre eterno Sempre preservada Virgem do pecado Antes que nascida Fostes virgem santa No ventre de toso Diana concebida Sois mãe criatomora Dos mortais viventes Sois dos santos porta Dos anjos do Senhor Amém Sois forte esquadrão Contra o inimigo Estrela de Japão Refúgio do cristão Aves de incriom Deus no Espírito Santo De todas suas obras Como elas ornou Ouve Mãe de Deus Minha oração Toque em vosso peito Os clamores meus Coração Santa Maria Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que a nenhum pecador Desamparais Nem desprezais Ponde, Senhor, em mim Os olhos de vossa piedade E alcançai-me De vosso amado filho O perdão de todos Os meus pecados Para que eu Que adoro Venero com devoção Vossa santa Imaculada Conceição Mereça na outra vida Alcançar o prêmio Da bem-aventurança Por merecimento Com vosso valor Glória seja ao Pai Mãe ao Filho Amor também Que é um só Deus Em pessoas três Agora e sempre E sem fim Amém Deus vos salve Deus vos salve Trono Do Grão Salomão Arca do concerto Velo de Gedeão Iris do céu clara Saça da visão Favo de sanção Florescente Florescente vara Deus vos escolheu Para ser mãe sua E de vós nasceu O Filho de Deus Assim vos livrou Da culpa original De nenhum pecado Há em vós sinal Vós que habitais Lá nas alturas E tendes vosso trono Sobre as nuvens puras Ouve, Mãe de Deus Minha oração Toque em vosso peito Os clamores meus Oração Santa Maria Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que em nenhum pecador Desamparais nem desprezais Ponde Senhor em mim Os olhos de vossa piedade E alcançai-me de vosso amado Filho O perdão de todos os meus pecados Para que eu Que agora veneno com devoção Vossa santa imaculada Conceição Mereça na outra vida Alcançar o prêmio Da bem-aventurança Por merecimento de vosso Benditíssimo Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que com o Pai O Espírito Santo Vive e reina Para sempre Amém Sede em meu favor Virgem soberana Livrai-me do inimigo Com vosso valor Glória seja ao Pai Ao Filho Amor também Que é um só Deus Em pessoas três Agora e sempre E sem fim Amém Deus vos salve Virgem Da trindade e templo Alegria dos anjos Da pureza exemplo Que alegres os tristes Com vossa clemência Porto de deleites Palmas de paciência Sois terra bendita E sacerdotal Sois da castidade Símbolo real Cidade do Altíssimo Porto Oriental Sois a mesma graça Virgem singular Qual lírio cheiroso Entre espinhas duras Tal sois vossa Senhora Entre as criaturas Ouve Pai de Deus Minha oração Toque em vosso peito Os clamores meus Oração Santa Maria Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que a nenhum pecador Desamparais nem desprezais Onde Senhor em mim Os olhos de vossa piedade E alcançai-me de vosso amado filho O perdão de todos os meus pecados Para que eu Que agora venero com devoção Vossa santa imaculada conceição Mereça na outra vida Alcançar o prêmio da bem-aventurança Por merecimento de vosso benditíssimo filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que com o Pai e o Espírito Santo Vive e reina para sempre Amém Sede em meu favor Virgem soberana Livra-me do inimigo Com vosso valor Glória seja ao Pai Ao Filho Amor também Que é um só Deus Em pessoas três Agora e sempre E sem fim Amém Deus vos salve Cidade De torres gladness De Davi Com armas Bem fortalecida De sua caridade Sempre abrazada Do dragão A força Foi por vós Prostrada Ó mulher tão forte Ó invicta Judite Vós que alentastes O sumo da vida Do Egito Pura De Raquel Nasceu Do mundo Salvador Maria Nudeu Toda é formosa Minha companheira Nela não há mágoa Da culpa Da culpa primeira Ouvi Mãe de Deus Minha oração Toque em vosso peito Os clamores meus Oração Oração Santa Maria Rainha Rainha dos céus Mãe de Deus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que a nenhum pecador Desamparais Nem desprezais Ponte Senhor Ponte Senhor em mim Os olhos de vossa Piedade E alcançai-me De vosso amado Filho O perdão De todos Os meus Pecados Para que eu Que agora Venero com devoção Vossa Santa Imaculada Conceição Mereça Na outra Vida Alcançar O prêmio Da bem-aventurança Por merecimento De nosso Benditíssimo Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que com o Pai O Espírito Santo Vive Reina Para sempre Amém Sede Em meu favor Virgem Soberana Livrai-me Do inimigo Com vosso valor Glória Seja Ao Pai Ao Filho Amor Também Que eu Sou Deus Em pessoas Três Agora E sempre E sem fim Amém Deus Deus vos Salve Relógio Que andando Atrasado Serviu de Sinal Ao Verbo Encarnado Para que o Homem suba Assuma as alturas Desce Deus Do céu Para as Criaturas Com os raios Com os raios claros Do sol da justiça Respondece a virgem Dando ao sol Cobiça Sois Lírio Formoso Que em cheiro Respira Entre os espinhos Da serpente A ira Vós Aquebrantais Com vosso Poder Os cegos Errados Vós Alumeais Fizeste Nascer Sol Tão Fecundo E como Com nuvens Cobrestes O mundo Ouve Mãe De Deus Minha Oração Toque Em vosso Peito Os Clamores Meus Coração Santa Maria Rainha Dos Céus Mãe De nosso Senhor Jesus Cristo Senhora Do mundo Que além Um pecador Desampar As Níveis Presais Onde Senhor Em mim Os olhos De vossa Piedade E alcançai-me De vosso Amado Filho O perdão De todos Os meus Pecados Para que Eu Que agora Venero Com devoção Vossa Santa Imaculada Conceição Mereça Na outra Vida Alcançar O prêmio Da bem Aventurança O merecimento De vosso Benditíssimo Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que Com o Pai O Espírito Santo Vive Reina A paz Para sempre Amém Rogai a Deus Vos Virgem Nos Converta Que A sua Ira Se A parte De Nós Sede Em meu Favor Virgem Soberana Livrai-me Do inimigo Com Vosso Valor Glória Seja Ao Pai Ao Filho Amor Também Que É um Só Deus Em Pessoas Três Agora E Sempre E Sem Fim Amém Deus Vos Salve Virgem Mãe Imaculada Rainha De Clemência De Estrelas Coroada Vos Acima Dos Anjos Sois Purificada De Deus A mão Direita Estais De Ouro Nada Por Vos Mãe Da Graça Mereçamos Ver Adeus Nas Alturas Com Todo Prazer Pois Sois Esperança Dos Pobres Errantes E Segura Porto Aos Navegantes Estrela Do Mar E Saúde Certa Porta Que Estais Para O céu Aberta Em Olho Derrampado Vigem Vosso Nome E Os Vossos Servos Vão Sempre Amado Ouve Mãe De Deus Minha Oração Toque Em Vosso Peito Os Clamores Meus Coração Santa Maria Rainha Dos Céus Mãe De Nosso Senhor Jesus Cristo Senhora Do Mundo Que A Nenhum Pecador Desamparás E Desprezás Ponde Senhor Em Mim Os Olhos De Vossa Piedade E Alcançai-me De Vosso Amado Filho O Perdão De Todos Os Meus Pecados Para Que Eu Que Agora Venero Com Devoção Vossa Santa Imaculada Conceição Mereça Na Outra Vida Alcançar O Prêmio Da Bem Aventurança Por Merecimento De Vosso Benditíssimo Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que Com o Pai O Espírito Santo Vive Reino Reino Para Sempre Amém Humildes Oferecemos A Vós Virgem Pia Estas Orações Para Quem Nossa Guia Vá Des Vós Adiante E Na Agonia Vós Nos Animeis Oremos Suplicantes Vos rogamos Senhor Deus Que Concedais A Vossos Servos Lograr Perpétua Saúde Do Corpo E Da Alma E Que Pela Intercessão Gloriosa Da Bem Aventurada Sempre Virgem Maria Sejamos Livres Da Presente Tristeza E Gozemos Da Eterna Alegria Por Cristo Nosso Senhor Muito Obrigada Por Rezar Conosco Obrigada Meninos Vanessa Continue Acompanhando A Programação Da Canção Nova